O Conselho de Direitos Humanos das Nações Unidas é uma assembleia de 47 países que se reúnem para discutir como responder às preocupações com os direitos humanos no mundo inteiro. O Conselho debate tópicos e temas relacionados aos direitos humanos e também discute situações em determinados países. Em períodos de crise, o Conselho é um espaço para a comunidade internacional se unir, debater e se manifestar. Membros do Conselho selecionam peritos particulares para estudar determinadas questões ou países e para visitá-los e ver como é cada realidade. As pessoas podem escrever para o Conselho quando acreditarem que seus direitos não foram respeitados. Os peritos relatam suas atividades e resultados de pesquisa para o Conselho, que também analisa se os países membros das Nações Unidas estão mantendo suas promessas de respeito aos direitos humanos. Essa análise é chamada Revisão Periódica Universal e funciona como oportunidade para o governo e sua população ouvirem um ao outro, discutirem e trabalharem juntos para o progresso. Descubra quais são os seus direitos, saiba mais sobre o Programa de Direitos Humanos das Nações Unidas e espalhe a informação.